O teto Zé Cabeleira Mais o chão e a fugir-do Uma da manhã, ei, bem bom Duas da manhã, bem bom Já três da manhã, ei, bem bom Quatro da manhã, bem bom Cinco da manhã, ei, bem bom Já três da manhã, bem bom Sete da manhã, ei, bem bom Oito da manhã, bem bom Carta da manhã para dois Sem saber o que dirá depois Bem bom Cinco da manhã, ai, sim Coração sigo Uma tela cheia e meia De loucura Sete da manhã, ouvindo Um disco antigo Hoje é o primeiro dia Que leste-me com a vida São horas a mais E já não há saída Uma da manhã, ei, bem bom Duas da manhã, bem bom Já três da manhã, ei, bem bom Quatro da manhã, bem bom Cinco da manhã, ei, bem bom Já três da manhã, vai bom Sete da manhã, ei, bem bom Oito da manhã, vai bom Carta da manhã para dois Sem saber o que dirá depois Bem bom Oito da manhã, ei, bem bom Duas da manhã, ei, bem bom Duas da manhã, vai bom Já três da manhã, ei, bem bom Quatro da manhã, vai bom Vão cinco da manhã, ei, bem bom Já três da manhã, vai bom Sete da manhã, ei, bem bom Oito da manhã, vai bom Carta da manhã para dois Sem saber o que dirá depois Uma da manhã, ei, bem bom Duas da manhã, vai bom Já três da manhã, ei, bem bom Quatro da manhã, vai bom Vão cinco da manhã, ei, bem bom Já três da manhã, ei, bem bom Sete da manhã, ei, bem bom Oito da manhã, vai bom Carta da manhã para dois Sem saber o que dirá depois Bem bom Ei! Ora que bom dia Muito bom dia Eu lembro-me perfeitamente Apesar de ter sido Apesar de ter sido em 1982 Eu lembro-me perfeitamente Da música, da coreografia Por isso é que eu estava Eu lembro que elas tinham Umas botinhas Quando foram pelo menos À participação internacional Umas botinhas brancas por aqui Um vestido, uma senha já Uma muito curtinha Vocês lembram-se disto Por aqui, fazerem-se a história Era isso é para si Não tinha nada que enganar Nada que enganar Quer dizer que vamos trazer Assim alguns clássicos E antigos temas Aqui ao nosso programa De Zé Cabreira Estamos a antecipar Vamos fazer isso A partir dos próximos dias Vamos começar a ter Os clássicos da música portuguesa Muito bem Passando por festivais Os grandes fados De Amália Rodrigues Que bom Enfim Vamos ao baú E vamos retirar Aqueles bons temas Da música portuguesa Vai ser muito bom Vamos trazer realmente Muitos temas Que os nossos espectadores Bem conhecem E com certeza Que têm saudades De os ouvir Aqui no nosso quarteto Zé Cabreira Muito obrigada Por este momento Meus queridos Mas agora Queridos